E aí todos, como vai a vida? Continua na série de Mario Destiny 8, esta é a parte 5, onde iremos aqui na série Covers 1, ou Caverna Cereja. É Zelda, acabou. Isso aqui é Zelda? Tipo, eu não preciso pensar, mas isso aqui é Zelda? Agora qual Zelda é? Aí já que é demais. Tá, mas vamos indo adiante, né? Ahn, errou. Opa. É que tem umas pequenas diferenças nos tons de Zelda, mas a música principal aparece em vários jogos. Aí identificar especificamente o jogo é meio complicado. Não sei porque tem tanto osso aqui, tipo, não é pra ter certeza. Veja, a gente acaba com a analogia e vamos falar outra coisa muito interessante. Eu tava aqui, eu fui olhar, opa, alguém comentou todos os meus vídeos. Aí eu vou ler e o cara escreveu o canal mais mães de todos. Tipo, o cara tentou ofender o meu canal e escreveu errado. E aí, cara, isso é muito engraçado. Tipo, se eu tivesse escrevido assim, que o meu canal é o pior de todos, eu teria entendido. Mas, cara, o cara escreveu o canal mães. E aí, eu tô indo aqui. É bom eu focar um pouquinho na gameplay antes que eu morra de maneira idiota. Ok, eu consegui. Tá, ele sumiu, isso ajuda. Então vamos indo, na calma. Vamos cuidar com esses cães ninjas, né? Se eu lembro bem, são cães. Ou pelo menos tem o nome de dog. Cara, o checkpoint tá ali. Qual a probabilidade de eu morrer? Qual a probabilidade de eu morrer por esse casco? Alta, pelo jeito. Desejo jogar. Seis. Cara, seis é muito. Pronto. Deu. Aqui é o silêncio pra concentrar. Tá, vamos indo na calma aqui. A música aqui que é repetida desse jogo, só que eu não identifiquei o jogo. Eu não sei se alguém já comentou no vídeo lá que a rapaz de qual o jogo é. Eu espero que sim. Só que como eu tô gravando isso aqui ainda em sequência, então... É, eu ainda não vi os comentários daquele vídeo em específico. Eu só vi os comentários de um outro vídeo. Tá. Concentra. Vamos lá. Ocupa desceu mais do que eu queria. Eu poderia arriscar o pulo, mas... Não. Não quero. Tá, aqui não é difícil. Você coloca o P aqui. Pulou. Soltou a plataforma. Ficou em cima dela. Relaxou. Vamos lá. Nossa, que arriscado. Você não vai passar por cima. Aqui eu tenho que esperar. Aqui eu tenho que passar por cima. Tem um frame exato no pulo dele que... Você pode pular e ele não vai acompanhar. Cara, ainda bem que eu vim aqui e virei a tempo, né? Tá. Vamos... Não tem como. Tem que passar por baixo. Acho que eu deveria realmente ter passado por cima. Só acho. É só onde eu apareço. Legal. Deixa eu entrar nesse cano. Ah, as moedas estão indicando o caminho. Voltei aqui. Então, o que eu tenho que fazer é usar esse culpa como impulso pra chegar aqui em cima. Na verdade, dá pra ir correndo. Eu admito. Eu morri antes. Eu sei que aqui em cima tá o... Opa. Ah, eu errei. Dá o... P cinza. Pra eu poder abrir caminho ali. Ok? Na verdade, eu não preciso nem preocupar. Porque dá o pulo direto. Aí eu termino a fase. No caso, eu acho que eu tinha que fazer o quê? Acionar o P aqui? Eu não sei. Eu não sei o que eu tinha que fazer. Eu admito isso. O problema é que eu apertava esse P e seguia adiante. Porque eu apertei esse P... E... Apareceu uma trilha de moedas. A qual me levou pra morte. Eu acho que alguém esqueceu de colocar blocos especiais. Pra eu poder ir por baixo, pegar a mola e subir. Detalhe que a música tinha bugado ali. Então tá aqui, né? De um lado, água. Do outro, lava. Tudo a ver com cereja, né? Então vamos aqui, né? Say he covers two. Isso foi errado. Foi muito errado. Eu tava ouvindo a música pra ver se eu identifico o jogo. Outra música, assim, que me parece muito familiar. Mas eu não tô conseguindo identificar de onde é. Tá. Ah, aqui eu lembro. Aqui tem, tipo, um bugzinho, se não me engano. Pra você poder atravessar a parede. Cara, eu tô achando que essa música é do Kirby. É do Kirby. Ah... Qual é mesmo o nome do instrumento? Instrumento começou a tocar agora há pouco. Revelou. Ele vai dar o pulo, né? Ó, vamos matar de maneira segura. Isso aí. Viu? Seguro. A distância. Mas vamos lá. Qual o momento do Kirby toque essa música? Eu acho que... Não lembro. Eu não joguei Kirby bastante pra saber as músicas. Eu só não pulei por causa do Koopa, tá? O Koopa que não está em cima agora. Ah, o outro não vai vir. Será que eu consigo? Ah. Mais prático assim. Só correr, subir. Pulou, pulou. E ficou preso. Ei. Ah, 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 ah. Mostrando aqui quebra os bróculos, né? Caso você tenha aprendido de cima que nem eu fiz. Eu tenho furão de fogo, eu não tenho medo de usar. Eu só não tenho condenação e habilidade. Mas medo eu não tenho. Pronto. O único que eu acertei dois hits foi o que eu matei, né? Tá. Dá o pulão. E eu vou deixar essa bola aí. Vai embora, bola de baseball. Né? Vamos lá. Boga. Pega aqui, rapidinho. Irmita um inimigo. E apanha pra outro. Era pra eu ter morrido, ainda bem que a mortalidade ajudou. Tá, checkpoint. Provavelmente eu vou vir pelo cano de baixo, né? Caso eu morra. Vou aqui, futebol americano. Vamos lá. Droga. Eu quero levar o meu amigo casco. Opa, vida. Serve. Não muito, mas serve. Ok. Pronto. O que que é que diz? Tacando o reset. Tipo, é um texto tão simples que eu consegui ler, né? Então vamos lá. Ah tá, é pra caso eu mate esse inimigo. Então o que que eu tenho que fazer é o seguinte. É chegar aqui. Quitá-lo. Correr. Vem. Aí, abriu o caminho. Agora se eu subir aqui. Vai vir correndo. Vai apanhar. E morreu. Né? Tá aí. Como agradecimento, eu retiro a sua vida. Agora você não precisa mais sofrer. Eu não quero saber o... Eu não queria saber o que tinha ali em cima. E... Ah, eu devia ter olhado. Ah não. Corando das sombras, não. Eu calcionei mal a velocidade que eu ia perder por causa da rampinha. Então é só um lugar diferente. Legal, né? Então o pulão passa pelo cano. E como eu disse, cano de baixo. Final da fase. E naquela parte de cima era só uma das moedas lua, tá? Então... É isso. Próxima fase. E adivinha? Bifurcação. Só pra dificultar. Vamos lá. He covers three. Que aí, banizinho sonoro, né? Quase com um eco. A música eu não identifiquei. O inimigo eu identifiquei. Esse inimigo é chato. Tá, vamos lá. A impressão minha tá começando a aparecer mais culpa azul do que o... Vermelho. Acho que é só impressão. Deixa eu eliminar todo mundo aqui. A música eu não identifiquei de onde é ainda. Pronto. Aí, deu. Calma. Elimina ali. Ok, dá pra entrar nesse cano. É, eu acho que eu achei a saída secreta. É, realmente. Eu encontrei a saída secreta antes da saída normal. Então... Tá. Ok. Agora a gente vai pra saída normal. Prontinho, voltei aqui. E agora a gente vai em busca da saída normal, né? Já que eu achei a saída secreta antes, acidentalmente. E a gente agora tem que conviver com esse erro meu. É, com certeza eu não vou encontrar outro cano que leva lá também. Aí eu encontro. É, né? Tá, mas vamos lá aqui. Checkpoint. Ah! Vocês viram onde o fogo tava? Vocês viram. Volta no vídeo. Não era pra eu ter apanhado. Mas ok. Já aconteceu. Agora fica no passado. Vamos lá for... Eu passei pra flor de fogo, né? Será que é um sinal pra eu não usar, né? Acho que não. Aí, ó. Tá, o fogo era de 5. Eu achei que era de 7, mas... Eu não sei por que eu achei que o fogo dele era de 7. Do... Opa sumou. Vamos lá. Acertando aqui. Aqui. Eu nem vou arriscar. É, agora eu não entendi. Eu acho que aqui não era um sinal. Era um sinal pra eu sofrer, né? Era um sinal que você realmente tem que usar a flor de fogo, tá? É pra ter certeza. Tipo, pega e não desperdiça. Tá, calma... Aí. Eu tava que o fogo ainda acertou, né? Eu tava acompanhando ele aqui. Aqui. Final normal da fase. 23 pontinhos. E agora vamos pra... Próxima, né? Seri Covers 4. Já que o outro é a Ghost House. E aí você sabe como é legal as Ghost Houses, né? Tá, aqui não tem saída. E tem uns anos pra volta. Vamos lá. Cara, outra música. Parece muito familiar. Tá. Vamos lá, indo adiante. A fada em si lembra o Mundo 7 do Mario Bros. 3. Que tem bastante cano. Além dos encanamentos ali atrás. Que é bem... Do cenário de lá. Opa. Deixa eu... Eu perdi o amigo casco. Tô triste. Vamos voltar a uma bola de fogo então, né? Se eu não posso ter o meu amigo casco, então... Eu joguei que eu ia apanhar ali. Nem sei como eu desviei. Mas... Esse aqui eu apanhei. É pra compensar, né? Agora eu vou apanhar de outra maneira idiota. É pra compensar. Mas antes eu encontro uma flor de fogo. Sério? Tipo... Eu achei... Ah, vou passar por baixo. Não. Não vai. Eu sou um morcego que vai embaixo d'água. Eu sei nadar. Né? Eu sou muito melhor do que você. Tá. Pior que eu... Invisível, pelo menos. Já pensou? Ah, você matou os dois. Culpa? Agora você tem que morrer afogado. Ei. Sério? Eu errei o cálculo? Aqui tá óbvio o que eu tenho que fazer. Não era isso. Não era isso que eu tinha que fazer. Pronto. Ah, tá. É só pro reset. Tá. Vamos fazer de maneira diferente. Ó. Joga o casco. Não. Eu errei de novo. Tentativa da vitória. Acho mais prático. Vamos ver se vai ser nessa, né? Agora foi. Ei. Detalhe que minha perna tá ficando dormente. Igual a gata que está dormindo em cima de mim. Tá. Vamos indo adiante, né? Eu só tenho que gravar mais esse videozinho. Aí eu posso relaxar. Vamos pelo menos... Morrer de maneira muito idiota, né? Que é bem importante. Principalmente perto do checkpoint. O qual eu vou aparecer nele agora. Olha só quem voltou aqui. Dessa vez com uma flor de fogo. Então não tem como eu morrer de maneira idiota. Aí eu controle fala e eu morro afogado. É. Mas vamos lá. Burnt Bill não, cara. Eu odeio Burnt Bill. E os Burnt Bill me odeiam também. Ei. Dá pra entrar? Não. É só pra indicar o caminho mesmo. Que agora é uma fase vertical. Eita. Fase vertical eu não odeio tanto. Eu odeio mais fases de neve. Fase de água eu também não odeio tanto. É só saber nadar. No jogo. Não na vida real. Na vida real eu não sei. Tá, mas vamos indo adiante. E é só subir. Calma. Carra cego. Tem que ser bem na ponta. Pronto. Espera. Ah, que simples. Atira. Eu espero. Eu espero. Eu não confio em Burnt Bill. Por isso que eu não confio em Burnt Bill. Ah, eu estava olhando para o outro lado. Eu perdi tempo. Vigando. E o tempo eu vou notar que eu estava olhando para o lado errado, né? Calma. Ah, sério? Pronto. Posso seguir adiante. Pode chegar. Esse aqui não. Esse não. Pronto. Tá, vamos no cano amarelo. Porque ele tem destaque. Ok. O destaque não foi para o final da fase. Ainda. Ah, é só não... Ele caiu para o lado errado. Vamos adiante. Ok. Calma. Calma. Ah, deu bom. Não fica preso ali em cima. Quem ficou preso ali em cima? É, não adiantou nada eu trazer o casco. É. Sabe o que a gente vai fazer agora, né? Dois sofrimentos. Ghost House. Ok. Quase na volta. Vamos lá. Tá aí. Cult. Que é Seri Covers A. Não tá com o nome... Seri House. Ou Ghost House. Ah... Ghost House ou Fortalezas com a exclamação próximo do nome. Tem uma saída secreta. Ah, legal. Quer dizer que além de ser uma Ghost House, tem uma saída secreta. Eu não sei se eu fico feliz por ter um aviso ou por ter me avisar ou por ter uma saída secreta. Na verdade, se eu não tivesse, aí vocês iam reclamar nos comentários dizendo... Ah, você não fez todas as saídas secretas. Porque a Ghost House tinha uma saída secreta. Né? Então eu acho bom ter o aviso. Agora, tem em ser a saída secreta? Não. Eu não acho bom. Vamos só adiante mesmo. Começou a não aparecer o solzinho. Só... Eu achei que ia subir a escada. Eu admito. Eu não vou arriscar. Pronto. Viu? Por que arriscar? Ok. Agora a gente vai ter que subir pelo outro lado. O Broco, eu não sei se esse Broco me mata. Tipo, ele é o espinho dessa fase. Até agora eu não toquei em nenhum deles. Ah, se eu for forçado a tocar em um, então provavelmente ele é o espinho da fase. Não, ele não é. Tipo, ok. Eu fiquei meio em silêncio. Porque eu achei que eu ia morrer ali. Aqui eu não achei. Eu só morri. Ok. Aqui tinha um cogumelo. Tipo, tá né? Eu nem lembro onde foi que eu morri. Então, eu acho que eu fiquei meio quietinho. Uma certa parte do vídeo. A memória está dizendo algo. A chave. Ela está por esse local. Ali em cima. Então, vamos adiante. Ah, sério? Sério isso? Tipo, eu tentava ir em uma escada. Né? Pronto. Checkpoint. É só eu pegar aqui e seguir a moeda. Isso aí. Tá, vamos agora ir no... Ah, pronto. Isso. Na calma. Isso aí. Não precisa ter pressa. Só pegar aqui a flor de fogo. E sair correndo do fantasma. Antes que ele te mate. Já encontramos o lugar da fechadura. Então, realmente. A chave está por aquele... Por aquela área. Ou ela está mais à frente, né? A memória está dizendo algo. É. A chave está mais à frente. Eu acho que eu pego a chave por aqui embaixo. E aí eu faço a volta. E eu levo até a fechadura. Tá, vamos ver qual das duas opções será a certa. E é por isso que eu gosto de trazer hack rooms primeiro em live e depois em vídeo. Tá, aqui eu preciso de um casco. Hum. Tá. Não seria tão fácil. Tá. Cuidar com o solzinho, né? Vamos lá. Polinho. E eu encontrei o casco. Agora eu sei que eu preciso de um P. Onde eu vou encontrar o P? Cadê? Se eu tivesse comprado o correto ali, eu não conseguiria descer direto. Na verdade, dá para ir na porta. Um A... Né. Tipo, para quê? Afasta. Aí. Tá, essa porta. O que tem nessa porta agora? Porque o P está ali. Para eu pegar o casco e... Ah, tá. Pô, não era para a porta ser cinza? Tipo, porta do reset? Não, né? Aí. Aí foi triste. Tá. É só não jogar ali de maneira idiota e acertar. Aí. Desceu. Desceu. Deu a volta. Pegou o casco. Ok. Agora a gente vai voltando correndo tudo. Pode ser por cima mesmo. Joga aqui de maneira que você não vá morrer. Eu vou ter que ser muito rápido nisso. Eu fui. Calma. É. Na segunda não deu muito certo. Mas o importante é que estamos aqui agora com a minha... Meu pezinho cinza. E ainda grandinho, né? Cara, eu não lembro se os Bulls também viram moedas. A resposta é? Ok. Eles viram. Isso ajuda. E é o final da fase. Então vamos ver qual das duas opções é a da chave. Ah, e o que que tem no outro lugar? Sei lá. Provavelmente eu vou ter que fazer o do primeiro, né? Tá. Vamos aí. Deberou. Dá o save. E vamos... Ah, pra saída secreta ou segredo, né? Ok, depois de entrar na porta, estou aqui. Vamos ver se isso aqui é ou a saída secreta ou o segredo. O problema é que é meio chato chegar ali, porque você tem que usar os Bulls. Podem ver. Ok, eu subi na escada de cima. Isso ajuda. Aí dá o pulão e a gente vai por cima. Tá. É... Tudo bem. Eu não vou reclamar e... Nada. Então, gente, é isso que você tinha fazendo o outro caminho. Agora a gente vai pra onde está a chave, realmente. Opa! Deu pra abrir a chave. Tá bem aqui. Agora a gente faz a volta. E coloca na fechadura. Realmente. Tava nesse buraco. Aquilo ali foi pra... Nada. Tipo, nem se quer uma moeda. A última moeda eu nem reparei, né? Pra ver o quão importante. Essa é a ação. Mas daí, então, encontramos... Outra... Estrela barracano. Né? Como o nome diz. E agora podemos ir em outra fase. É... Se eu lembro, eu acho que a quarta estrela tava em um Forte. É. Por isso que aqui na descrição especificou ou Ghost House ou Fortes. Porque, infelizmente... Forte. Com saída secreta. É, essa música é mais alta. Bem mais alta. Mas eu vou deixar assim, porque faz parte do jogo. Então, vamos lá. Ah, não. 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 Isso não. Tá. Eu não tô identificando o jogo ainda. In For Late. Acho que é de lá. Acho. Agora a fase, não. É porque eu tô reconhecendo um pouquinho. Tipo, eu sinto como se a música fosse lá. Agora, dizer qual fase específico, não. Tentar aqui dessas rodas de fogo bem mais ameaçadoras. Não tinha elas no Mago World. Só no Bros. 3. Estão removidas. Por bom gosto, né? Ok. Vamos lá. Adiante. Já que eu vim no mais da música, eu acho que não é do In For Late, né? Eu acho que deve ser outro jogo. Eu não estou identificando o momento. A gente não está realmente cedendo, mas... Sei lá. Tipo, precisa que alguém identifique a música e comente para mim. Aí não vê que eu ainda tava invulnerável, né? Tá. Vamos indo adiante. Aqui tá o checkpoint. Desce. Ok. Um pouco mero pra ajudar. Aqui o dinossauro, né? De lava. Ok. Ele é bem mais ameaçador nesse jogo, né? Na verdade, é um inimigo diferente. Porque tem ele e tem, tipo, o... Os inimigos de lava do Yoshi Island. Ou o Mago World 2, né? Então, vamos lá. Aqui é só dar o pulinho. Pulinho. Pulão. Deu. Dá sempre um pulo de secatório pra garantir. Aqui eu tenho que correr. Aí, ó. Ah, não. Uh. Eu joguei que o escorrecai e cai na lava. Eu joguei. Ainda bem que eu tava errado. Como é bom estar errado. Vocês não compreendem a felicidade que eu estou por eu estar errado. Então, tá aí. Vamos para 91 pontinhos. E... Vamos pro castelo agora. Encontro o próximo boss. Que, segundo meu bloco de notas, se chama Paris. Então... Pouch Hatch Holy. Sei lá. É tipo... Cabeça quente e hollow. Eu não lembro o que é hollow. Eu passando vergonha, né? Tentar identificar a música. Desisto. Eu não vou identificar. Tipo... Se... Eu sei que eu já ouvi a música. Mas ela tá muito diferente. Tipo, tá difícil identificar. Tá, vamos lá. Indo adiante. Provavelmente nos próximos vídeos eu reduzo um pouquinho o som do jogo. Mas o sistema tá bem configurado. Só tá ruim pra mim mesmo ficar ouvindo meus pensamentos. Mas não faz diferença. Eu não penso em nada importante. Então vamos só indo. É o pior que eu... É legal essa música. O pior que essa parte faz eu pensar que é a música do Bowser. Ou a música do Bowser no... Mario Bros. 3. E... É, é o que eu tô pensando mesmo. O Bowser só faz pra ser um desses sóis. Né? Esse solzão. Tipo, um solzão. É como se fosse um sol maior que todos os outros. Enquanto isso aí é bem pequenininho. Né? Tá, mas vamos lá. Se bem comparação ao tamanho de uma estrela real pra uma estrela no Mario, né? Eu acho que dá pra somar isso aqui de... Esquece toda a analogia que eu tava fazendo. Ela não é importante. Tá, o problema é que eu voltei aqui e secou o mero aí. Fica mais difícil de passar. Mas é só fazer isso que eu fiz. É arriscado. É. Funcionou também. Então, tudo bem. Tipo, a prioridade funciona. Aqui tem um facilitador pra me ajudar, pelo menos. Viu? É pra, tipo... Ah, você vai... Vai lá, tá olhando o celular e aí morre ali, né? E detalhe que eu morri um pouquinho antes do checkpoint. Mas tudo bem. Vocês já estão acostumados com isso, né? Então, eu vou pegar essa flor de fogo. Pior que eu não lembro como é o combate com esse boss. Se eu não lembro, quer dizer que foi muito, muito fácil. Aí eu sofro, né? De vultor e sofrimento. É o que vocês querem ver. Ah, mas vamos lá. Só indo aqui rapidinho. Subiu. Pior que eu vou ter que fazer todo esse caminho se eu morrer, né? Aí complica. Mas vou esperar. Acho que vai... Da altura. É, isso aí mesmo. Não dá pra eu passar mesmo abaixado. Tá, aqui não tem o que ser feito. Ah, pronto. Ah, não tive reflexo bastante. Abaixou. Vai pro lado. Não ia adiantar, né? Nossa alusão. Ah, cheguei. Por favor, que esse posto não seja difícil. Ele tá que nem fala, tem. É, eu já entendi o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que esperar. Bom. Solta. Cara, se não der com isso, eu vou ter que pegar alguns goobas. Aí vai atrapalhar mais. Ah, agora ficou lento. Pronto. Agora eu vou fazer a volta. Vai ser acertado, ó. Nossa. Velocidade dele agora. Mas é por isso que eu não lembrava desse boss. Porque ele é insanamente fácil. Mas ele ainda não é o boss mais fácil desse jogo. Eu lembro que tem um boss ainda mais fácil que ele. O Candy Palace não governa mais as escuras seri-cavers. Ou caverna cereja, né? Muito acima dela, a Maru pode vir um pequeno feixe de luz. Que é onde a Melon Montanhas. Ou Montanha Melão, né? Ou Montanhas Melão. Que tem que ser no plural. Está localizada. O Senado está lentamente perdendo o poder. Mas Maga ainda está... Não está pronto. Será que ele vai derrotar todos os membros? Ou só o tempo dirá? O tempo que tem todas as respostas. E acho que é isso, gente, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueçam de deixar o like. Crie o hábito de deixar o like. Vídeos com as respostas. Indiferente se é do meu canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar os futuros vídeos. E é isso, né? Acabou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.